MÚSICA 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 Bom dia! Semana atarefadíssima, agenda lotada! Vamos combinar, né? Semana boa é semana com agenda lotada! MÚSICA 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 Ai, de volta em casa Até que agora eu tô me cansando menos, sabia? Acho que agora eu tô começando a entender algumas coisas que eu não entendi, assim Que... Ai, tava bem complicado entender umas coisas lá de molde e tal, de costura Mas agora eu tô me dando melhor É... Tirar o óculos, né? Acho que assim fica melhor Não Melhor de óculos, né? Já tô cansada Interessante, né? Esse negócio de fazer vlog, documentar a vida com vídeo e tal Porque assim, isso não é uma novidade pra mim porque eu adoro fazer esse tipo de coisa Eu já há alguns anos eu faço scrapbooking, na verdade eu faço project life Que é uma espécie de documentação com fotos a semana e tal, eu adoro essas coisas Na verdade é que eu preciso fazer uma confissão Eu tive essa ideia de fazer vlog quando eu vi... Bom, talvez você conheça o Casey Neistat Que é um cara assim já super famoso e tal, que mora em Nova York e faz vlog diário todos os dias E aí um dia, não sei como, sei lá, conheci o vlog dele e fiquei encantada e falei Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer vlog todos os dias e tal E aí comecei, agora eu já tenho um formatinho, mas tinha nem ideia de como começar, assim Tinha uma noção de edição de vídeo e tal, porque eu já editava o vídeo do blog Zeste e tal Mas não uma coisa em série, assim, que tem que fazer todos os dias Eu gosto muito dessa coisa de documentar por dois motivos Primeiro porque a gente tem uma lembrança das coisas que a gente faz E sempre que eu faço álbum de fotografia, eu sou apaixonada por foto Sempre que eu faço álbum de fotografia, é pensando em poder ver daqui a alguns anos e tal E relembrar, eu adoro ver foto antiga, então eu bato muita foto mesmo E acho que com o vídeo vai ser legal também daqui a alguns anos, assim, olhar pra trás e ver como é que foi a vida Principalmente um momento tão importante agora que a gente se mudou pro Canadá Tá se estabelecendo, tá começando uma nova vida Acho muito importante documentar isso, então assim, eu acho que vai ser bem legal pra olhar daqui a alguns anos Mas tem um outro efeito colateral dessa coisa de documentar a vida Tanto que eu já sentia com fotos e agora com vídeo ainda mais É que você acaba olhando pra sua vida com outros olhos e acaba ficando mais crítico com o que você faz com a sua rotina Deixa eu explicar mais ou menos o que eu quero dizer com isso É que assim, às vezes o tempo passa e a gente não se dá conta de como passa rápido E quando você começa a olhar o seu dia, assim, todos os dias E você começa a olhar com o olhar, assim, ah, eu tenho que documentar as coisas Você passa a dar mais importância a fazer coisas novas todos os dias, sabe? Porque você quer ocupar a sua rotina Quando você olha como foi o seu dia e, ai, não tem nada, não tem nenhuma foto legal, não tem um vídeo legal Você começa, opa, você começa a se preocupar realmente em viver a vida E eu acho isso muito legal porque, inclusive o Casey Neistat, outro dia eu tava vendo um vídeo dele Que ele falava justamente isso, que quando ele se propôs a fazer um vlog novo todos os dias O que mudou na vida dele foi que ele teve que ser cada vez mais criativo Ele teve que elevar a criatividade dele ao máximo Porque cada dia ele tem que pensar numa nova coisa pra fazer E isso vai gerando novas coisas na vida dele E é justamente isso, assim Às vezes eu fico pensando, ai, poderia fazer alguma coisa pra ter o que documentar, pra ter no vlog e tal Então a gente acaba se forçando a fazer coisas novas E fazer coisas novas significa aprender coisas novas Significa aproveitar mais o tempo, significa viver mais, né? Então, assim, eu sempre fui dessas que ficava falando Porque todo mundo tinha que fazer scrapbook Todo mundo tinha que começar a bater mais falta Fazer Project Life Acho que agora eu vou ser uma advogada do vlog, assim Acho que todo mundo deveria, por mais que a pessoa tenha vergonha De ter um canal no YouTube, de expor a sua vida Faz internamente, sabe? Começa a documentar mais a sua vida, ou com foto, com vídeo Você não precisa mostrar, botar na internet e mostrar pra todo mundo Mas deixa guardadinho lá Pra daqui a alguns anos você, sua família, poder ver e tal Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar sobre a nossa vida, sabe? Porque a gente tá muito acostumado a ver televisão, a cinema A ver histórias que tem um roteiro pré-determinado e tal Quando a gente começa a ter esse mesmo olhar pras nossas vidas A gente passa a, sei lá, a ter mais vontade de aproveitar mais A gente começa até a roteirizar, assim, um pouco Ah, o que eu posso fazer no final de semana? Então eu vou fazer isso E você, é impressionante como você aproveita muito mais o seu tempo E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? E você, é impressionante como você pode fazer no final de semana? Obrigado.